Música Nesta semana nós lemos a Parashah Bechalar. A Parashah conta do início das viagens do povo judeu, quando eles estavam no deserto, milagres abertos acontecendo o tempo inteiro, eles estão caminhando no deserto, tem nuvens protegendo eles do sol forte, tem nuvens protegendo dos animais, o man, aquele alimento espiritual que eles comiam, ele cai do céu, literalmente a comida deles caía do céu, então tudo acontecendo para eles de uma maneira milagrosa, mas ao mesmo tempo o que a gente percebe? O tempo inteiro o povo judeu está reclamando, qualquer dificuldade que acontece, ao invés deles rezarem para Deus, ao invés deles pedirem, eles reclamam. Um exemplo que aparece na nossa Parashah, eles estavam caminhando no deserto, eles estavam sem água, eles não pediram para Deus, eles começaram a reclamar. O tempo inteiro é só reclamações e eles chegam num lugar chamado Marah e lá tem um manancial de água, mas a Torá fala para a gente que eles não conseguiam beber aquela água e qual o motivo que a Torá traz? Ki Marim Hem. Então, essa expressão Ki Marim Hem dá para entender de duas maneiras. dá para entender que as águas estavam amargas, então não era uma água potável e eles continuaram reclamando, mas Deus não dá para tomar dessa água, essa água é amarga. Mas tem uma outra maneira da gente ler esse versículo, Ki Marim Hem, o povo judeu estava amargo. A pessoa, mesmo que ele está com milagres, mesmo que ele está com coisas boas, se ele não sabe focar nas coisas positivas, se ele fica sempre procurando motivos para reclamar, motivos que as coisas não estão boas, aquele famoso exemplo do copo que está meio cheio e meio vazio, ao invés de dar graças a Deus tudo o que ele tem de bom, aquele copo meio cheio, ele está sempre focando no copo que está meio vazio. Então, essa pessoa, tudo para ele é amargo e ele não vai conseguir ter proveito nenhum na vida, porque tudo para ele é negativo. A Torá traz, qual que é a solução? O povo gritou para Deus e Deus jogou uma árvore e essa árvore transformou as águas amargas em águas doces. Essa madeira que foi jogada, então os nossos sábios falam que representa a Torá. Quando a gente tem Torá na nossa vida, quando a gente tem espiritualidade, a Torá ensina para a gente, olha sempre o positivo das coisas, olha as situações, sempre agradece por tudo que você tem. Você está com um problema no trabalho? Baruch Hashem, você tem um trabalho, está cheio de gente desempregado. Você está com dificuldade na educação dos teus filhos? Baruch Hashem, que você tem filhos. Tem tantas pessoas que há anos estão tentando ter filhos e não conseguem. Você está com alguma dificuldade no casamento? Baruch Hashem, você encontrou um marido, uma esposa. Tanta gente que está procurando e não encontra alguém para casar, a gente o tempo inteiro está olhando o negativo, a Torá fala para a gente, para de olhar o negativo, agradece as coisas boas, você vai ser uma pessoa mais doce. Agora, se você olhar sempre o lado negativo, você se torna uma pessoa amarga e quando a pessoa está amarga, tudo em volta dela também acaba ficando amargo. A pessoa olhar a vida de forma positiva pode até mesmo salvar vidas. Tem uma história de um homem que tudo para ele era sempre bom, se melhorar estraga, ele estava sempre otimista, sempre com sorriso no rosto e uma vez ele foi entrevistado por um jornal, perguntaram para ele, olha você sempre foi assim e ele respondeu, eu sempre na minha vida decidi que eu queria ser positivo e isso ficou ainda mais forte no dia que isso salvou minha vida. Eu tinha um restaurante e certa vez eu cometi um erro, eu esqueci de trancar a porta dos fundos. Infelizmente entraram ladrões no restaurante e eles me renderam, eles escutaram algum barulho, eles se assustaram e um dos ladrões acabou atirando em mim, eu fiquei lá caído, sangrando. Graças a Deus chamaram a ambulância, eu fui levado para o hospital, mas eu vi na cara dos médicos e das enfermeiras que a situação estava muito grave e eu estava apavorado porque eles estavam me vendo já como uma pessoa morta. Então aproveitei uma oportunidade, quando a enfermeira perguntou para mim se eu tinha alergia a alguma coisa, eu respondi para ela, sim, eu tenho alergia a balas. Enquanto todo mundo estava dando risada, eu virei para os médicos e para as enfermeiras e eu falei, por favor, não me opera como uma pessoa morta, me opera como uma pessoa viva porque eu estou escolhendo viver. E aqui eu estou, por quê? Porque o otimismo dá vida para a gente, adoça a nossa vida, a gente está sempre feliz, tem dificuldades, Baruch Hashem, são oportunidades para a gente aprender, para a gente crescer. Sempre na vida a gente tem que olhar as coisas positivas, a gente vai ter uma vida muito mais gostosa e muito mais doce. Shabbat shalom.